Música Eu não sei muito razão, eu não sei muito razão Certas mulheres no ver, quanto mais que cresçam Mais antes se querem fazer, quando chega a ofensão Mais antes se querem fazer, quando chega a ofensão Música 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 Ouro lá, ó meu amigo Ouro lá, ó meu amigo Também eu não aguento não Me caio por dia baixo Vais ver que eu tenho razão Mas vale pequeno a tizada Que grande ser um morcão E lá O São Paulo, a coisa não está a comer nada bem Queres tentar outra vez? Continua lá então Bruno Ouro lá, ó minha amiga Ouro lá, ó minha amiga Sou um jovem adiçado Sou com um morrinho de porto Estou mais velho, mais louvado Pois se eu te caio em cima Te ponho a andar de lado Isso era o que tu querias Isso era o que tu querias Bem alto por cantar para vós Diz que nos dá-te o fazer Ainda bem que estamos sós Pois meu amigo João Não deixe-te de lado para nós Ouro lá, ó minha amiga Ouro lá, ó Maria Ouro lá, ó Maria Eu sou bem arrebitado Ando de festa e festa Ando de festa e festa Como nós em todo lado E com as tentas do sítio Se não for de graça Eu pago E com as tentas do sítio E com as tentas do sítio Tchau, tchau. Vou acabar por aqui, vou acabar por aqui, com elas não se abriga nada. Fala outra, fico sério, estou com falta e mais dada. Prefiro pegar uma dança, porque da graça é te abraça. Calma, 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 isto não acabou. Não, 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 não. Bruno! Para finalizar, para finalizar, eu não me estava a esquecer. Para esta comissão, palminhas vamos bater. Obrigada pelo convite, desta festa que vamos fazer. E essa salva de palmas para a comissão de festas. Obrigada! Maravilha! Muito obrigada, comissão de festas. É um prazer estar aqui com vocês. Lucas vai continuar com a música. Até porque as nossas medidas já estão aí em baixo. Comissão, não deixem de dançar.